Música Oi todo mundo, suas loucas, cês tão preparadas? Porque eu tô Eu separei vários truques incríveis, geniais de make que vão mudar a tua maquiagem É sério, você vai falar assim, né? Eu não acredito nisso Já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal porque a gente tá vendo toda a nossa família Eu tô muito feliz, compartilha esse vídeo e todos os outros vídeos aqui do canal com as tuas amigas Joga lá no grupo do Face, joga lá no Whats, entendeu? Vamos divulgar isso daí Tá rolando vídeo todos os dias aqui no canal, se tu não sabe, se tu tá perdida Esse é esse Everyday, é uma hashtag que a gente tem há anos aqui no canal Do quê? Do quê? Dos vídeos todos os dias Mas o que eu quero saber mesmo é qual a tua cor preferida de batom Prefere batom mais claro, batom mais escuro, gloss, sei lá Me conta muito o que eu quero saber, me conta aqui embaixo Vou deixar um coraçãozinho no teu comentário Agora chega de blá 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 e vamos ver o meu Nosso primeiro truque é muito fácil, é muito legal Que tu vai precisar de gelo, assim ó, gente, gelinho Cadê? Vira, mostra o gelo Não tem mais gelo Vai, vai ficar molhando o chão Ai amor, tu também derrubou todo... Bota, tá... É, vai ficar no pano mesmo Derrubei o gelo Meu pra... Ah, tá lindo, tá incrível Ah, garoto Começamos o vídeo bem Então eu estou aqui com o gelo Vocês já viram, né? Vocês perceberam que o gelo tá aqui Eu derrubei, mas tudo bem, tá no paninho E eu vou usar ele como primer Porque o gelo, ele é gelado, meus cheiros E tudo que é gelado faz os nossos poros fecharem Principalmente aqui no nariz, na testa e na bochecha Tem muitos poros abertos aqui, ó, bem nessa parte da bochecha Então é legal que tu faça isso E outra coisa, vai te ajudar muito a desenchar a cara, essa carinha Coloca também nas olheiras Mas é importante que tu use isso aqui, tá? Meu cheiro, porque senão vai queimar tua cara Então muito cuidado Não seja estabanada como eu Não deixe o gelo cair Porque vai que depois tu pisando no gelo, escorrega, cai Já era também, né? Meu cheiro Tu não vai precisar de um primer, é claro Que se tiver primer é só passar por cima desse truque Que dá muito, muito certo Nesse segundo truque, tu vai precisar de fita de durex Se tu tiver micro... Ai, eu acho que eu vou usar micropore Porque eu ia usar essa aqui, ó É um pouco grande Eu ia ter que cortar muito Mas eu acho que eu tenho micropore Cara, eu sou demais Olha a minha caixinha de primeiros socorros Ai, gente, essa ela é muito fofa E eu tenho Vários, inclusive Se tu tiver machucada, vem que eu te curo Eu sou louca, gente Ó, tem um monte de troço aqui E esse truque é pra gente conseguir delimitar bem direitinho Mano, esse é sobrancelha com micropore Ou com fita mesmo Durex, o que tu tiver na tua casa Então eu vou puxar aqui Eu vou cortar vários trocinhos assim, ó Se tu quiser, tu pode cortar no meio Deixar ele um pouquinho mais fino Também não tem problema E tu vai começar a delimitar toda a tua sobrancelha com ele E eu vou fazer só uma de um lado E depois eu faço a outra Pra vocês conseguirem ver mesmo Essa diferença que é incrível Tô aqui com a fita Eu vou vir aqui, ó Bem aonde eu gosto de delimitar a minha sobrancelha E vou colocar É claro que tu não precisa de um troço desse tamanho Vou vir com outro pedacinho E vou colocar aqui E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo Porque a gente precisa da sobrancelha direitinho em cima E embaixo, né, anjo? E vou colocar bem aqui Isso daqui é muito bom Se tu tiver começando na maquiagem E quiser treinar a tua sobrancelha É mara Agora com outro menorzinho Gente, vocês conseguem perceber Que tá bem no formato de sobrancelha? Lindo assim, meio caúlha Mas agora a gente vai preencher E aí tu pode preencher com lápis Tu pode preencher com sombra Vou usar esse quartetinho aqui da Zanf Que ele tá desmoronando Vou vir com o gelzinho que vem aqui Vou passar E aí eu vou vir com o pincel, né De sobrancelha que eu uso Vir na sombra E aí eu começo a preencher E eu não preciso ter tanto cuidado assim Porque, né, vou preencher aqui Aonde tem espaço mesmo Pegar mais sombra E ir delimitando a minha sobrancelha Depois de fazer a sobrancelha e preencher Eu fiz só esse lado Agora eu vou tirar aqui Pra vocês verem Que realmente faz muita diferença Tirei em cima E agora eu vou tirar aqui embaixo E prontinho Fiz uma sobrancelha A outra não Claro que falta delimitar ainda Com o corretivo Mas vocês tão vendo essa diferença, gente? Uma sobrancelha aqui pelada Sem nada E outra preenchidinha Pode usar durex Pode usar fita Que dá certo também Tem uma coisa que eu tô tendo Muito ultimamente É espinha Ó, marquinha de espinha Vermelhinha no meu rosto Então eu vou ensinar vocês A fazer um corretivo verde E a gente vai conseguir o quê? Camuflar isso daqui É legal que tu passe Antes da base E antes de qualquer corretivo Então olha como é fácil Fazer esse corretivo Pra fazer esse corretivo verde Eu tenho aqui uma base Bem alta cobertura Porque eu tô acostumada Então eu vou colocar aqui, ó Essa base Tu pode usar o próprio corretivo Que tu tenha líquido também, tá? Mas eu coloquei essa base Porque eu gosto muito Da cobertura dela E agora eu vou colocar Uma sombra verde Ela tem que ser mate, tá? Eu vou usar essa sombrinha verde Um pouco mais escura Que o normal Do que eu gostaria Porque como vai misturar Aqui com a base Ele vai clarear um pouco Então eu vou raspar aqui A sombrinha verde E o negócio, gente É misturar Bem misturadinho Pra não ter nenhum resquício De sombra também Não vai ter um pouquinho De sombra solta Esse corretivo Quando tu for aplicar Não fica bom, sabe? Eu acho que tá ficando No tom de verde perfeito O tom de verde realmente Que vai ficar legal Dá pra pegar um pouquinho aqui, ó Pra vocês verem Como é que pode ficar Essa cobertura Acho que fica muito show, hein? Fica legal É exatamente isso Que a gente tá procurando O corretivo em mãos Agora Eu vou pegar ele aqui Com o próprio dedo E vou aplicar Em cima Da vermelhidão Isso tu pode fazer Se tu tem rosácea Lanchinha vermelha No rosto de espinha mesmo Seu rosto Ele tende a ficar mais vermelhinho Principalmente nessa área aqui do nariz Coloquei aqui É legal que tu não espalhe muito Que tu concentre bem Pra poder camuflar Feito isso Tu já pode vir com a tua base direta Ou tu pode vir com o corretivo Do tom da tua pele Vou vir com o corretivo no dedo mesmo E vou colocar em cima desse verde Vou botar aqui na testa primeiro Pra vocês verem Tu dê batidinhas Também não espalha Porque senão ele vai misturar Com o corretivo verde Vai fazer uma meleca Vai ficar meio verde a tua cara Vai parecer o Shrek Hora da base E o truque é Em vez de tu passar com um pincel Ou com esponjinha É só tu usar um pincel de pó Sabe o pozinho que tu passa na tua cara? Exatamente Tu vai usar um pó Um pó não, Anjo Um pincel desse Esse pincel vai te ajudar Com que quando tu tá na pressa Tá na correria Tu passa a base com um pincel de pó Vai ser um acabamento mais leve E também vai ser muito mais rápido de passar Do que o próprio pincel de base Ou até mesmo a esponjinha Primeiro eu vou passar a base diretamente aqui no rosto E aí tu vem com o próprio pincel E tu já vai espalhando Ele deixa a pele muito bonita Muito bonita mesmo Ele espalha muito bem Deixa um acabamento leve Mas ao mesmo tempo um acabamento aveludado Que eu amo E tá basicamente pronto, gente Muito rápido Muito fácil Muito legal pra tu fazer esse truque Nos dias de pressa Nos dias de correria Quando eu faço com um pincel próprio mesmo Pra base Geralmente eu venho depois com uma esponjinha Pra poder assentar melhor a base Testa que eu tenho certeza Que tu vai gostar também O truque de agora É pra tu conseguir selar a tua maquiagem Fazer o baking Mesmo não tendo pó solto Mesmo não tendo pó mais claro Que o tom da tua pele Pó translúcido Tu vai usar o que? Eu quero ouvir todo mundo Não ouvi nada Por quê? Fiquei mostrando qual sabe Porque eu não falei ainda E vai ser o que? Maisena, amido de milho Tá, gente? Não precisa ser a maisena Para ser o amido de milho Porque a maisena é o que? A marca E não tão patrocinada aqui não Tu vai precisar de um pincel E aí eu vou vir, ó Colocar o que? O amido de milho A maisena Na pontinha do pincel Tirar só um pouquinho do excesso Eu olho pra cima E venho aplicando aqui, ó Nessa região Justamente pra isso Pra fazer o baking Fazer desse lado aqui também E eu aplico desse lado Se tu quiser Tu pode aplicar aqui assim também Dá aquela marcada depois No teu contorno Que eu adoro fazer E aí eu vou deixar isso Agindo no meu rosto Por uns dois minutos E daqui a uns dois minutinhos Eu volto pra gente retirar Isso daqui Uns dois minutos e passaram Peguei aqui meu pincel A gente usou pra aplicar E vou começar a esfumar Vou começar com essa parte de baixo aqui Vou dar uma esfuma dela E a mesma coisa aqui Pra parte de cima Olho pra cima E esfumo Ela tá um pouco mais clara Que o resto do meu rosto E vai servir pra iluminar A nossa pele também Para os olhos Vocês estavam esperando Os truques dos olhos Eu também Porque eu amo fazer Uma maquiagem bem legal Nos olhos O truque mesmo Vai ser pra gente fazer Aquele olho um pouquinho Mais puxado Com um esfumado legal Gateado o olho mesmo Com sombra E pra isso Tu vai precisar de o que? Um cartãozinho de visita Da SOS Meninas Esse cartãozinho de visita Foi o primeiro que eu fiz Na verdade foi o segundo Que eu fiz Tudo errado que já Vamos aqui para o nosso Gateadinho Que vai ser na verdade Só o esfumado Vou pegar essa sombrinha aqui Vou vir aqui ó Com o cartãozinho Aí é só segurar o cartãozinho aqui ó E fazer o esfumado Como tu gosta de fazer No côncavo Normalmente E aí tu vem puxando Em direção a tua sobrancelha E chega aqui até o cartãozinho O cartão Tu vai colocar ele Por baixo dos teus cílios inferiores Em direção a tua têmpora Seguindo bem a linha Da tua sobrancelha Pode passar por cima Do cartãozinho também Porque assim vai ficar um pouquinho Mais marcadinho ali E depois que eu tirei aqui Esse cartãozinho Vocês vão ver Que fica bem certinho Porque assim tu não precisa Colocar fita Durex Nada sabe Só que esse cartãozinho Tu faz muito mais rápido E não tem perigo De tirar tua base O pó de baixo Vamos fazer um delineado colorido E aí tu vai falar Debbie não tem um delineador colorido Não sei botar sombra aqui Não vai dar certo Não vai pigmentar Então eu vou te ajudar Meu anjo com o que? Batom líquido Eu separei três batons aqui Mais escuros Pra vocês conseguirem ver melhor na câmera Eu acho que eu vou usar esse aqui Vou usar esse rosão aqui Acho que vai ficar bem bonito Mas tu não vai usar o aplicador do batom A não ser que tu tenha muita habilidade Vou usar o pincelzinho Vou sujar aqui com o batom E aí a gente vai fazer o delineado normal Como tu geralmente faz com o delineador Outro dos maiores segredos É de fazer um delineado um pouquinho mais grosso Pra depois tu vir com o delineador preto Caso tu queira Pra deixar mais destacado esse delineador colorido Quanto mais fininho e preciso O pincel que tu usar Mais bonito vai ficar esse delineado colorido E eu achei que esse delineador No caso, esse batom A cor desse batom Super combinou com a sombra que eu usei Pra esfumar o côncavo Mas lembrando que é importante Que o batom que tu escolha Ele seja realmente mate Pra secar e não borrar É como se tu usasse mesmo Um delineado E ele ficasse bem sequinho Fica lindo E vou fazer o delineado Como se fosse mesmo Um delineador em gel Delineado feito Agora eu vou passar um delineador Fininho, pretinho Pra dar mais destaque Pra esse delineador aqui E aqui tá um olho Com o delineadinho preto Junto com o colorido E aqui tá sem nada Só com o colorido mesmo E aí tu pode usar dos dois jeitos É claro que aí tu usa os dois olhos iguais Que vai ficar muito lindo Eu vi no Instagram Naqueles videozinhos do Instagram Testei Eu tô super usando Principalmente Se tu tem os cílios como os meus Mais curtinhos Não tão cheios Tu vai precisar de corretivo Tu pode usar em pastinha Mas é legal que tu use um pincel assim ó De sobrancelha E tu esfrega aqui Ou então tu pega um corretivo líquido Mesmo que tu tenha E daí tu vai começar a sujar os teus cílios Com o corretivo né Ai minha mãe como assim Calma meu anjo Que eu vou te explicar Daí tu vai começar a sujar os teus cílios Com esse corretivo que tu tem Que tu gosta de usar Que vai ficar branquinho Vai ficar branquinho Mas ele vai ser com primer Pro nossos cílios Sabe aqueles primers De cílios mesmo Que eles são branquinhos Ou até aqueles Aquelas máscaras Que tem dois lados Um lado é branco E o outro lado é preto É exatamente isso Que a gente tá fazendo Um passo com o corretivo Então tu vai aplicar Uma camada de corretivo Nos teus cílios Vocês conseguem ver que tá mais branquinho É que eu não tenho muito cílio Não dá pra perceber tanto Vou vir neste outro olho aqui E fazer a mesma coisa Aplicar como se eu estivesse aplicando Uma máscara mesmo Bem louco Apliquei já nos dois olhos Agora que esse aqui Eu já senti que deu uma secadinha Eu vou passar mais uma mão Mais uma camada De corretivo Então vou passar mais uma camadinha E fazer né A mesma coisa do outro lado E agora eu vou passar A máscara de cílios Por cima desse corretivo Já seco Tá É importante que tu Este secar Esse corretivo Não vai vir com ele Molhado Demora Vai tempo Vai hora ali Vai o bracinho cansando Pra gente ter um resultado Bem legal Prontinho Apliquei a máscara de cílios Só nos cílios superiores Eu não passei nos cílios inferiores Por opção mesmo Azul Twist Que eu tenho pouco cílio temendo É a realidade Esse truque é incrível Se tu ama cílio postiço Assim como eu E eu vou mostrar Como é que eu faço Esse truque é muito 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 legal Você vai precisar De um prendedor Cílio postiço E é claro A cola Porque você não cola Né meu anjo Olha como é facinho De fazer Então aqui está O meu cílio E eu não vou poder Passar cola aqui E deixar assim né Porque a cola vai Colar aqui E não vai dar bom Então eu vou usar O que? Eu vou usar Um prendedor O meu prendedor Ele é fashion Tá meninas? Eu vou colocar aqui ó Na pontinha Bem na pontinha Do meu cílio postiço E agora eu vou aplicar A cola do cílio normalmente Prontinho Passei a cola de cílios Aqui no nosso cílio E agora é só deixar assim ó Pega o teu prendedor Coloca de ladinho E deixa secar Tu pode fazer isso Com dois prendedores Colocando o cílio E assim que a cola Tiver sequinha É só aplicar no olho Que mara Eu sempre faço isso Eu sempre tenho isso daqui Inclusive na minha penteadeira Então gente Aqui está meu cílio Já está sequinho Com a cola mais sequinha Eu gosto de vir com a mão Quando eu tô com as minhas Unhas mais compridas Eu uso pinça É mais fácil Mas quando eu tô com unha curtinha Assim ó Eu venho direto com a mão mesmo E daí eu só aplico Os cílios Aqui é muito prático É muito fácil Consegue finalizar A tua maquiagem Enquanto o cílio Tá secando aqui ó No prendedorzinho Truque de agora É se tu gosta de passar Um super batonzão Eu vou usar esse batom Aqui mais escuro Não tô acostumada A usar batom tão escuro Assim Aproveitem que não é sempre Que vocês vão me ver Eu vou separar sim Vou vir com um pincelzinho De boca mesmo Mas tu pode usar cotonete Se tu não tiver E a primeira coisa Que tu vai fazer Pra passar esse batom E essa dica Tu pode fazer até com um batom Mais claro Que é pra gente Aplicar o batom certinho mesmo Esse truque é muito legal O primeiro Que tu vai vir aqui No arco do teu cupido Onde tem essa voltinha Sabe? Aqui E tu vai fazer um X Começando da pontinha De um Até aqui embaixo E da pontinha do outro Até ali embaixo Um X mesmo Agora eu vou aplicar Aqui embaixo Bem nessa canoinha Bem na volta Do nosso lábio inferior Aqui assim, ó Prontinho, gente Ó Muito facinho E agora pra finalizar Esse truquezinho A gente vai fazer aqui No cantinho Do lábio superior Então tu vai fazer Só no ladinho aqui Esse ladinho E aí suave Ó Passei aqui Agora eu vou fazer A mesma coisa Do outro lado E agora assim Tu volta com o teu batom Normal Com o troço dele mesmo Isso também dá pra fazer Com batom em bala Não é só esses batons líquidos Assim não E aí tu vai aplicar Normalmente no teu lábio Forme o que a gente Já desenhou Do nosso lábio Gente, o de batom escuro É muito diferente Olha, tem uma joaquina Aqui atrás, gente Prontinho Eu me acho Muito diferente De batom escuro Mas realmente Dá pra fazer Um contorno muito legal No nosso lábio Eu acho que fica muito bonito Chama muita atenção E acho que combinou Muito com essa maquiagem O que é que tu acha? Gostei muito de fazer Esse vídeo Vocês gostaram dos truques? Querem mais vídeos De truques de make Assim também? Me conta aqui nos comentários Não esquece do like também Sua louca Aí sua louca Me conta Tu gostou? Gostou mesmo? Pra vocês darem Muito, muito like Nesse vídeo Eu vou fazer outro Parte 2 Parte 3 Quem sabe? Mas deixa muito, muito, muito Muito like E não esquece de me seguir Lá no Instagram Eu sou Essa é a SDAB E eu tô te esperando Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua Mua